Oi gente, nesse vídeo eu vou replantar as suculentas novas que eu comprei Começando então, a primeira suculenta que eu tô replantando é a Crassula Capitela Campfire Variegata ou Crassula Campfire Variegata Tô plantando ela nesse vasinho ao quadrado número 12 mas na verdade eu comprei como vaso número 9 eu resolvi plantar ela nesse vasinho, mas eu sei que com o tempo vou precisar plantar ela num vaso maior porque ela, assim como a Crassula Capitela normal, ela enche de mudinhas, ela dá vários brotinhos então esse vasinho vai ficar apertado pra ela e eu espero que a adaptação dela seja bem fácil, assim como foi com a Crassula Capitela normal a minha Crassula Capitela, quando eu ganhei, ela tava lá na casa de uma amiga na sombra não era nem na meia sombra, ela tava na sombra, tava bem enxolada era uma mudinha bem pequena e aí hoje ela tá bem bonita, bem compacta mas essa daqui dá pra ver que ela tá bonita, tá compacta, tá estressada eu espero que essa coloração dela continue assim e então ela ficou assim no vasinho número 12 tem bastante espaço pra ela se desenvolver mas na hora que esse vasinho ficar apertado pra ela, já vou passar pra um vaso maior agora outra que eu também plantei no vasinho quadrado número 12 foi essa daqui que é uma híbrida da Echeveria Mim e da Echeveria Fiona essa daqui com certeza eu vou ter que passar ela pra um vasinho maior depois mas eu acho que vai demorar mais do que a Crassula Capitela variegata se eu não me engano essa é uma Echeveria que ela não cresce tanto, não fica tão grande assim mas vamos ver com o tempo como é que vai ser também essa daqui eu também comprei como vasinho número 9 e agora vamos lá então pra Echeveria Laue no vídeo que eu abri a caixinha dela eu falei pra vocês deixarem lá nos comentários se vocês achavam que eu ia tirar a folhinha dela ou não e aqui tá a resposta, eu tirei várias folhinhas dela já vi algumas pessoas falando que é mais fácil fazer o mudo dela por folha quando as folhas são menores assim e vamos acompanhar aí como que vai ser se vai brotar alguma dessas folhinhas eu tirei 5 folhinhas, fiquei morrendo de dó mas tirei 5 folhinhas espero que brote pelo menos uma e ela eu resolvi plantar nesse vasinho aqui de barro que a primeira coisa que eu tive que fazer foi furar mas nem deu tanto trabalho é facinho de furar esses vasos que eu compro lá no Garden e eu resolvi plantar ela nesse vasinho de barro porque como é uma suculenta que eu já vi algumas pessoas falarem que ela apodrece com mais facilidade o vaso de barro ele absorve o excesso de umidade e aí tem menos perigo dela apodrecer mas eu espero que não, espero que dê tudo certo que ela se adapte por aqui também mas espero que não, espero que a adaptação dela aqui seja bem de boa essa não é uma das suculentas mais baratas que eu tenho e pesquisando eu vi que os jeitos mais fáceis de fazer o mudo dela primeiro é por decapitação mas não tive coragem de decapitar ela assim como eu decapitei as últimas suculentas que eu comprei pela internet ou então por folhas menores folhas da haste floral mas acho que essa daqui vai demorar um tempinho aí pra florir e aí eu tirei umas folhinhas dela pra ver se vão brotar algumas tem vários fatores aí que influenciam no preço da suculenta como por exemplo a raridade dela ou a dificuldade de fazer muda você não vê ninguém vendendo aí um aranto, uma mãe de milhares a cem reais porque dá muda nem que você não queira e aí pra finalizar de cobertura decidi colocar a caqueira de telha quando eu planto a suculenta nesses vasinhos de barro eu tenho poucos vasos de barro desses baixinhos mas eu acho que super combina colocar a caqueira de telha porque como é da mesma cor fica bem bonito destaca bastante a cor da suculenta mas é sempre bom lembrar que pra você colocar a cobertura assim em cima do seu vaso você tem que ter a certeza que o substrato é bem drenável porque se o substrato for ficar tempo demais molhado a cobertura, seja a lacaqueira de telha, pedrisco vai acabar abafando o substrato molhado e pode apodrecer as raízes dessa suculenta e não é isso que a gente quer e aí mais suculentas novas pra replantar essas três aqui eu comprei no Garden e vou começar então por a Echeveria Runione San Carlos essa aqui já é minha segunda eu comprei outra há uns meses lá no Garden mas assim que eu cheguei com ela deu aí uns dias, ela apodreceu, ela afungou essa daqui veio com umas marquinhas escuras nas pontas das folhas mas eu acredito que seja queimadura de sol e não fungos e essa daqui eu comprei plantada num vasinho número 9 e eu decidi plantar ela nesse vasinho número 15 mas vocês podem ver aí que as folhas dela, as folhas maiores já ficaram aí passando da borda do vaso então teoricamente eu teria que plantar ela num vaso maior mas ela vai passar um tempinho aí plantada nesse vasinho número 15 por enquanto espero que ela não fungue que nem a outra ela eu nem tirei nenhuma folhinha pra tentar fazer o muda por folha porque eu tô com várias mudinhas pequenininhas da minha que é a Echeveria Runione San Carlos que morreu as folhinhas que eu tirei brotaram praticamente todas só que as mudinhas estão crescendo bem devagarzinho o próximo é o Creme Nocedum Penharu que dessas suculentas que eu comprei por último no Garden foi a única que eu comprei no vasinho número 11 e se eu não me engano essa mudinha aqui é lá da Sualmen eu acompanho eles no Instagram e acompanhem um pouco da produção de suculentas deles eles plantam as mudinhas bem pequenininhas as mudinhas bem pequenininhas nos vasos número 11 e aí quando a gente tira do vaso a gente dá de cara com esse tantão de raízes aqui raízes bem fininhas e bem saudáveis eu só não gosto de deixar muito tempo nesse substrato esse substrato pra mim não funciona já testei de comprar uma suculenta que veio nesse substrato ou com um substrato parecido e não dá, enche de coxunilha, suculenta funga não é drenável o suficiente aqui pro meu cultivo e esse Creme Nocedum aqui eu resolvi plantar nesse vasinho aqui número 13, mais baixinho até eu entender aí o quanto ele cresce se ele tem crescimento rápido ou lento se essas mudinhas que vieram nele vão crescer rápido ou devagar mas aí conforme eu vejo que tem necessidade eu troco ele pra um vaso maior e foi outra suculenta que eu acabei nem tirando folha já tem aí mudinha embaixo ele só ficou balançando um pouquinho porque vai demorar até ele se firmar no substrato replantando então agora a Echevera Pinted Frues que foi outra suculenta que estava aí no vasinho número 9 e outra suculenta que estava num substrato que não dá certo aqui comigo de jeito nenhum parecia-se aí só terra vegetal e aquela vermiculita bem fininha já comprei bastante suculenta que vem com esse substrato assim é um substrato que ele fica bem úmido por bastante tempo e uma coisa que eu acho bem curiosa é que nesses vasos que você compra assim em gada, em floricultura não vem nenhuma camada de drenagem coisa que eu acho assim indispensável ter nos vasos e o substrato quanto mais drenável possível melhor é mas são coisas que variam muito né em produções grandes assim em larga escala com certeza esse substrato é o que mais funciona mas pra cultivar assim em casa no dia a dia dependendo do clima não vai dar muito certo e agora o pastos belos que foi uma das últimas suculentas que eu comprei lá no garden e eu até cheguei a falar no outro vídeo que ele foi caro porque é um preço bem maior do que o que eu estou acostumada a pagar nas suculentas que eu compro por lá mas com certeza é uma suculenta bem mais diferente uma suculenta mais rara digamos assim e é um vasinho bem cheio só nesse vasinho aqui eu já contei umas 4 mudas e foi outra suculenta aí que eu decidi plantar num vasinho de barro um vasinho do mesmo tamanho que eu plantei que é Vera Laue a diferença é que esse aqui eu quebrei um pouquinho mais o fundo na hora de furar mas tá tudo certo ele assim como é que é Vera Laue eu já vi algumas pessoas falarem que tiveram dificuldades com ele em relação ao apodrecimento em relação à umidade então já vou colocar aí num vasinho de barro pra evitar esses problemas e eu acho que demora um tempinho até bom pra ele formar assim um vasinho cheio que nem tava esse aqui tá cheio de mudinhas aproveitei até pra fazer uma limpeza aí embaixo porque tava com bastante folhinha seca então já devia estar um tempinho aí sem ninguém mexer nele e tirando as folhas secas eu vi que tão saindo vários brotinhos aí embaixo no caule dele e tirando as folhas secas eu vi que tão saindo aí vários brotinhos no caule não sei nem se vocês vão conseguir ver porque são todos branquinhos de tão pequenininhos que eles estão ainda e tem brotinho aí saindo de tudo que é lado eu tava pensando até em separar pelo menos essa muda maior e já dava pra tirar com raízes mas aí eu fiquei com dó de mexer e resolvi plantar todo mundo junto assim mesmo acho que com o tempo vai ser uma suculenta aí que vai encher bastante esse vasinho e assim como é que é verelau eu aproveitei pra colocar aí caqueira de telha de cobertura no vaso achei que ficou bem bonita vocês podem ver que destaca bastante aí o verde dele achei que combinou bastante e agora eu vou cuidar aqui da adaptação dele tanto dele quanto das outras suculentas pra continuarem bem compactos desse jeito vou ter que adaptar aí com cuidado porque tá um solzão, o tempo virou lembram que tava chovendo direto agora tá um solzão aí de 30 graus inclusive vocês não acreditam o que aconteceu com as minhas mudinhas de Debbie queimaram as coitadas de tão quente que o sol tá mas isso eu mostro pra vocês em um outro vídeo vamos lá replantar então a última suculenta desse vídeo que é aqui esse cacto que eu tô na dúvida se é o poltrona de sogra mesmo ou se não é mas eu acredito que seja um mudinha dele sim se não for também tem problema eu adorei esse cacto, achei ele bem bonitinho percebam que ele veio num substrato que parece ser terra vegetal pura coisa que eu não uso mais e que já faz um tempão que eu não uso terra vegetal nas minhas suculentas e eu tentei tirar o máximo que eu consegui do substrato das raízes dele com cuidado pra não quebrar as raízes e aí como ele tem bastante espinho eu peguei ele com um jornalzinho com um panfletinho de supermercado pra não me machucar e pra não machucar ele também e eu resolvi plantar ele nesse vasinho aí de porcelana um vasinho branco não é um vasinho muito grande porque eu não queria que ele crescesse tanto eu acho que na real ele até demora pra crescer bastante mas eu queria que ele ficasse assim pequenininho desse tamanho vamos ver como que ele vai se desenvolver esse vasinho já apareceu bastante aqui no canal a última suculenta que esteve plantado nele foi a minha que era Beatrice mas aí eu tirei ela pra plantar num vasinho de barro igualzinho que eu plantei aí o Tastos Belos e a Laue e agora uma coisa diferente eu comprei esse saquinho aqui de cascalho são as pedrinhas na verdade são pedras pra aquário esse bacotinho aqui inclusive eu comprei lá na Cobase pra quem estiver curioso tinha um aí de várias cores tinha até umas pedrinhas pretas que eu acho que ia ficar bem legal pra colocar de cobertura nos vasinhos pretos mas eu resolvi pegar essas mais clarinhas aqui pra colocar justamente nesse vasinho branco e aí eu achei elas bem bonitas elas tem um tamanho bem bom elas são pequenininhas não são pequenas demais nem tão grande demais e eu achei elas bem bonitinhas foi bem barato também esse pacotinho veio em 1kg de pedrinha e foi só 1,90 e eu acho que 1kg vai dar pra colocar em bastante vasinho apesar de que essas pedras clarinhas assim eu queria colocar mais nos vasinhos brancos não sei se vai combinar tanto com vaso marrom ou com vaso preto olha só no cacto ficou assim um vasinho branco e as pedrinhas clarinhas eu achei que combinou bastante destacou bastante essa cor verde escura dele e aí não satisfeita eu coloquei nos outros vasinhos brancos também então além desse cacto tem outras suculentas aqui plantadas em vasinhos de cerâmica branco e com pedrinhas aí branquinhas de cobertura visualmente falando fica muito bonito muito bonito mesmo com essas pedrinhas assim vamos ver se elas vão gostar né porque como eu falei tá bem quente aqui a caqueira de telha eu já percebi que ela não esquenta tanto mas essas aqui são pedras pedras então eu vou ver como que as suculentas vão se comportar mas agora essas suculentas que eu replantei vão passar a maior parte do dia aqui no corredor aos poucos vou começar a fazer a adaptação solar delas mas então esse foi o vídeo de hoje suculentas replantadas em breve eu trago aqui pro canal o replante das suculentas que eu comprei pela internet e decapitei mas já posso falar pra vocês que os caules que eu decapitei já estão todos cheios de brotinhos então foi muito bom ter decapitado elas e vou ficando por aqui então esse foi o vídeo de hoje não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo e se inscrever no canal